Na noite de sábado, dia 8, um poderoso terremoto de magnitude 7,6 sacudiu o mar do Caribe, ao sudoeste das ilhas Cayman, causando grande preocupação em diversos países da região. O tremor, registrado às 18 horas e 23 minutos, horário local, teve uma profundidade de 10 quilômetros e seu epicentro foi localizado a aproximadamente 210 quilômetros de Georgetown, capital das ilhas Cayman, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Diante da ameaça de um possível tsunami, autoridades locais emitiram alertas e instruções emergenciais para as populações costeiras. A administração de gestão de riscos das ilhas Cayman recomendou que os moradores próximos ao litoral buscassem terrenos mais elevados, já que ondas de até 1 metro poderiam atingir a região. Em Porto Rico e nas Ilhas Virgens Americanas, um aviso de tsunami foi emitido pelo Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, mobilizando equipes de emergência e colocando as autoridades em estado de prontidão. O governo da República Dominicana orientou os residentes a se deslocarem para áreas com pelo menos 20 metros de altitude e 2 quilômetros afastadas do mar. Além disso, embarcações foram aconselhadas a evitar a navegação na costa nas próximas horas. Outros países também adotaram medidas preventivas. Em Cuba, as autoridades pediram que as pessoas se afastassem das áreas litorâneas. Enquanto em Honduras, apesar da ausência de danos imediatos, o governo alertou para o risco de ondas elevadas e reforçou a necessidade de evitar praias. Posteriormente, a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, NOAA, confirmou que ondas de até 3 metros poderiam atingir partes da costa cubana, enquanto Honduras e Ilhas Cayman poderiam registrar marés elevadas de até 1 metro. O nível exato das ondas pode variar de acordo com as condições locais. O terremoto serviu como um alerta para a vulnerabilidade sísmica do Caribe e ressaltou a importância de protocolos de emergência eficientes. Apesar do impacto significativo, até o momento não há relatos de perdas de vidas ou danos estruturais graves, mas autoridades seguem monitorando a situação e pedindo cautela à população. Legenda Adriana Zanotto